Olha, encerramos essa campanha de cabeça erguida, fizemos uma campanha limpa onde a gente não prometeu secretaria, não prometeu cargo, não loteou a prefeitura, não compramos o voto de ninguém, enfrentamos um sistema político podre, corrupto, canalha e infelizmente batemos na trave. O sentimento, primeiramente, lamentar pelo futuro de Belo Horizonte, Belo Horizonte é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu amo e a gente só consegue imaginar como vai ser daqui pra frente, mas o sentimento não é de terra arrasada. A gente elegeu a maior bancada da Câmara dos Vereadores, são seis vereadores do PL que vão fiscalizar... A próxima gestão que vão fiscalizar a elaboração do novo contrato de ônibus, porque a gente já sabe qual será a intenção do prefeito e quem ele vai tentar favorecer. E a gente segue empenhado. A gente fez uma campanha muito bonita, mobilizou muita gente, mostrou que a direita tem voz em Belo Horizonte e o mundo não acaba depois de uma eleição. A gente segue empenhado em defesa dos nossos valores, a gente agradece a Deus pela oportunidade, a gente agradece a cada um dos belo-horizontinos que nos confiou seu voto, a gente agradece as lideranças que nos apoiaram, Nicolas, Cleitinho, principalmente o Bolsonaro, dentre tantos outros. Alguns estão aqui nesse momento, outros não, mas muita gente nos ajudou ao longo dessa caminhada e hoje eu e a Coronel Cláudia vamos deitar a cabeça no transeiro com o sentimento de dever cumprido, que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance e com a consciência tranquila que a gente não se rebaixou ao nível da corrupção e da politicagem. Se fosse para ganhar sujando as nossas mãos, era melhor não ter ganhado. A gente sai de consciência tranquila, de mãos limpas, cientes que oferecemos uma opção muito melhor para Belo Horizonte. Resta agora lamentar e desejar que de fato o prefeito faça uma gestão melhor no segundo mandato, porque se o prefeito governar bem, Belo Horizonte vai bem. E como eu disse, é aqui que eu moro, é aqui que a minha família mora, eu quero uma cidade mais segura, eu quero uma cidade com melhor atendimento em saúde, eu quero uma cidade que o transporte funcione, eu quero que melhore as questões sensíveis da educação, como a fila da educação infantil, dentre tantas outras. Então, vamos torcer, o prefeito foi escolhido, foi reeleito, que ele possa fazer no segundo mandato uma gestão melhor do que nesse primeiro. E vamos fiscalizar junto à nossa bancada do PL, para que os nossos valores e princípios sejam respeitados e para que o dinheiro do cidadão seja respeitado. Deputado, o senhor teve parte de mim.